Fala galera, beleza? Então, terminei aqui de fazer Coloquei essa tela aqui pra não ficar sem ar Aqui no canjiqueirinho Deixei essa parte aberta Pra ficar aberta de dia Enquanto eles comem ele dentro Aqui tá a canjiquinha deles Agora vou colocar uma água aqui dentro E a lâmpada também Aí como ficou, ó Vedadinho lá, vedadinho cá Só essa frente aqui com a tela Aí eu vou tampar Aqui o outro pedaço de tela Vou tampar aqui certinho Coloco uma tábua aqui pra tampar um pouco também E pra segurar essa frente de tela aqui, ó Aí Deixei eles comendo aí E Se preciso for, coloque eles pra dormir aqui dentro também Aqui dentro também tá tudo arrumadinho Matinho todo novo Tudo No esquema já Aí, ó Agora falta só colocar a água E a lâmpada E de noite se precisar Quando tiver muito frio Eu deixo eles aqui embaixo Com a lâmpada Com a água Tudo Certe E Bem vedadinho Não tem risco de qualquer bicho pegar eles Aí E ficou no cantinho organizado Não ficou feio Demais O pedaço da tábua O pedaço da tábua vem até cá em cima E tem essa tábua aqui Que vai tampar essa daqui Vou colocar um suporte pra Não tampar demais também E é isso aí Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Já se inscreve aí no canal Clica aí no sininho Pra ativar as notificações E até o próximo vídeo Tchau